Após uma série de interferências no GPS perturbarem o tráfego aéreo na região do Mar Báltico, o ministro das Relações Exteriores da Estônia discutiu o assunto com países aliados, afirmou que isso poderia ser considerado um ataque híbrido e que levaria a questão até a OTAN. As suspeitas recaem sobre os militares russos que já demonstraram essas capacidades no passado. Vejamos alguns detalhes destas informações. O GPS é um dos sistemas de orientação mais importantes para companhias aéreas e marítimas, garantindo que seja possível saber a localização exata em tempo real de navios e aeronaves. Além disso, um grande número de dispositivos também faz uso deste sistema, o que amplamente é acessível e está disponível até mesmo em nossos smartphones. Originalmente o GPS foi desenvolvido pelos Estados Unidos para fins militares e posteriormente disponibilizado para uso civil, de modo que atualmente existem equipamentos militares que fazem uso deste sistema, porém com um sinal muito mais preciso e robusto. Por este motivo, muitos países desenvolveram bloqueadores e outros sistemas de interferência para o sinal do GPS, sendo que a Rússia é um dos países mais amplamente citados neste campo, já que suas capacidades nessa área são bastante conhecidas, sendo usadas na Ucrânia e até mesmo em alguns lugares da Rússia, como o Kremlin. Neste contexto, as interferências na região do Mar Báltico intensificaram-se nos últimos seis meses, e desde agosto de 2023 ao final de março de 2024, o número de casos de interferência ou falsificação de sinal de GPS na região do Mar Báltico aumentou de menos de 50 para 350 por semana, de acordo com dados da organização GPSGEM. Dezenas de milhares de voos civis teriam sido afetados pelo bloqueio do GPS nos últimos meses, segundo especialistas. O bloqueio, que afeta todos os utilizadores de GPS na área quando está ativo, também impediu os sinais utilizados pelos barcos no Mar Báltico, levando a avisos da Marinha Sueca sobre a segurança do transporte marítimo. Nenhum país reconheceu estar por trás da interferência nos sinais no Báltico, mas as autoridades da região disseram que há poucas dúvidas de que a Rússia estava por trás do bloqueio tanto no continente como no enclave de Kaliningrado, situado entre a Polônia e a Lituânia no Mar Báltico. Uma teoria divulgada na mídia aponta que a Rússia pode estar tentando proteger Kaliningrado de possíveis ataques de drones ucranianos. E em março, o Reino Unido confirmou que um avião do governo que transportava o secretário de defesa britânico, Grant Chaps, teve o seu sinal de GPS bloqueado perto de Kaliningrado quando regressava da Polônia. Já nesta segunda, a maior companhia aérea da Finlândia, a FinAIR, suspendeu durante um mês os voos para a cidade estoniana de Tartu, devido a problemas com o sistema GPS, sendo que na semana passada, dois voos foram forçados a regressar a Helsinki, devido a interferências na aproximação a Tartu. O sinal de GPS não é o único instrumento usado pelas companhias aéreas para guiar aeronaves, mas especialistas apontam que sua interrupção pode representar um risco. E na esteira destes acontecimentos, as autoridades estonianas pretendem apelar a União Europeia e a OTAN devido à suspensão de sinais dos sistemas de navegação por satélite GPS, ato pelo qual acusam Moscou. Esta é uma ação deliberada que perturba as nossas vidas, coloca a vida das pessoas em risco e pode ser considerada um ataque híbrido, disse o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna. Este disse que discutiu também este problema com colegas da Finlândia, Letônia, Lituânia e Suécia, e que deverá apresentar o mesmo na União Europeia e na OTAN. O ministro descreveu a situação em si como uma questão muito perigosa. Temos que chamar as coisas como elas são, e é um fato que a Rússia afeta os dispositivos GPS no nosso espaço aéreo, não apenas na Estônia, mas na nossa região, disse ele. Já o ministro da Defesa do país, Rano Pevkur, não afirmou que se trata de um ataque híbrido ao país, mas de um provável desejo da Rússia de se defender de drones ucranianos, embora Moscou não esteja cumprindo as regras internacionais sobre voos e ondas de rádio. Nos últimos dias, os ministros das Relações Exteriores da Letônia e da Lituânia também manifestaram preocupação. Especialistas apontam que a interferência do sinal de GPS a partir do território russo é possibilitado pelo uso do sistema de posicionamento russo GLONASS, que é usado pela Rússia pela aviação civil, em vez do GPS, que sofre interferências. Mais vídeos como este, até o próximo. Legenda Adriana Zanotto